Oh rapaz, moça, preste bem atenção no que vou lhe dizer Essa mulher pouco a pouco vai acabar com você Oh rapaz, quem lhe viu e quem lhe vê, de tão acabado não reconhece você Oh rapaz, moça, preste bem atenção No que vou lhe dizer Essa mulher pouco a pouco vai acabar com você Oh rapaz, quem lhe viu e quem lhe vê, de tão acabado não reconhece você Digo que fuja enquanto é tempo, sai desse tormento Oh rapaz, quem avisa é um amigo, o mal que ele quer Levo todo comigo Oh rapaz 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 Oh rapaz